O coelho da Páscoa talvez se despeça. A Páscoa está acabando e você gastou quanto? E aí, povo? Sejam bem-vindos a mais um Gabob de Páscoa, neste grande quadro onde a gente prova os ovos, vê se vale a pena o valor, o sabor e a gente se diverte e dá umas boas risadas. Sim, se inscreve no canal que ainda vai ter mais vídeo de Páscoa aqui, viu, amor? É, não me engano. Hoje a gente trouxe ovos de Páscoa muito diferentes que eu nunca vi. Tem uns bem diferentes que eu nem imaginava que existia. Nossa, que ovo que é esse? Ah, tá. A pessoa tá bem enterada no próprio vídeo. Ai, que você criou muita expectativa. Eu tô te criando um suspense, galera. Fiquem até o final. Beleza, vai. Eu quero começar já sem blá-blá-blá com o ovo que eu queria provar. Ó, vou falar a verdade pra vocês. Eu queria provar o maior do Stranger Things, mas foi o que deu, viu, gente? Trouxemos esse mini. Foi o que deu pra fazer. Ó, galera. A Cacau Show tá trazendo uns ovos bem legais de temas esse ano. Tem de Stranger Things com uma mão, fala que a Cacau Show era esse que eu queria. Sim, podia trazer pra aqui em casa, né, esses ovos. Eles têm esses daqui que são mini ovinhos. Sim. E aí sempre vem um brinde. A gente, inclusive, ganhou um da Capricho que vem com um rolinho de Jade, que na verdade não é de Jade. Já fica aí pra vocês. Se você for comprar, acham que é pedra de verdade? Não é pedra, é plástico. E ele vem com uma faixa de cabelo e os ovos. Eu achei esse daqui mais interessante. Esse daqui, gente, custou R$69,90. Galera, isso aqui custa R$69,90 na Cacau Show, tá? Vem 160 gramas. E é o seguinte, apesar de não ter nada aqui, veio coisa aqui, viu, galera? Só que passou um meliante aqui em casa. Você, né? Ele não se segura na Páscoa. Ele come tudo que ele vê pela frente. Mas assim, ó, é recheado com ovos desse lado e ovos desse lado, tá, ovinhos? E um brinde no meio, tá? Vamos abrir esse brinde aí. Não, mas é bem bonito essa embalagem, né? É, eu achei. Só pra vocês terem noção, ó, essa quantidade de ovo que vem dos dois lados, aqui vem mais, tá? Isso aqui, gente, é um suporte de celular. Vamos ver se ele é bom. Eu achei bonito. Ó, ele é emborrachado. Olha, gostei. Ele tem vários níveis, ó, dá pra deitar mais. Eu quero saber se você consegue comer, tomar seu café da manhã, almoço, janta, sem ver nada. Eu não consigo. Eu tô cozinhando, eu preciso tá vendo algum podcast, assistindo, ouvindo podcast, alguma coisa. Eu preciso tá com, assistindo algo. E isso aqui é muito útil. A gente nem pensava em usar. Hoje eu não consigo ficar sem o suporte de celular. Sim, nossa, é muito útil, cara. A pior coisa é você encostar o celular na parede, assim, negócio de arruin. Ou cai, né? Ó, ele fica em pé também, ó. Não, é bem legal. Muito bom. O suporte é bem bonito. Pena que não aparece tanto quando você coloca o celular, mas, ó, ele fica como decoração lá em cima, assim, o celular, fica bonito, sabe? E o bom de ser emborrachado aqui não vai arranhar o celular, né? Sim, eu, inclusive, quando eu vou, tipo, lavar a louça, eu preciso achar alguma coisa pra assistir. Eu não consigo começar, às vezes eu perco o maior tempo, eu fico lá na pia, assim, escolhendo. Sabe, eu sou muito exigente, porque eu vou assistir. Tem que ser algo longo, mas não tão longo, porque eu quero terminar enquanto eu lavo louça, tá ligado? Meu Deus, é algo que me dói de comer. Gente, esse ovo é muito, muito gostoso. Sim, esse a gente já experimentou, né? Porque a gente não aguentou. É. A gente veio mostrar pra vocês mesmo assim. Ó, ele tem recheio de brigadeiro. Tá, calchou? Bota esse sabor nas trufas. É, deve ter. Nossa, é muito bom, é surreal. Ó, galera. Hum, eu digo que o chocolate, chocolate é perfeito, mas na minha opinião, 70 conto é caro, hein? Verdade. Ele vem 1, 2, 6, 4, 7, 16 ovinhos desse, um brinde que não é, uou, é bem feito e tal. Mas, gente, é muito caro, 70 reais. Assim, se você tiver assim, podendo e quiser dar de presente, vai valer a pena, porque o chocolate é gostoso. E um brinde útil. Eu gosto muito mais desse do que dá capricho, tá? A gente sabe que os ovos estão bem caros, né? Esse ano tá pior que tudo. Pelo menos é algo bem feito, sabe? Pra presentear, tipo, seu filho ou alguém que você conhece gosta de Stranger Things. É. Pô, é um presentinho, né, cara? Você não vai gastar menos que isso também, né? A gente já fez ovos de brinquedo aqui. Mano, é só paulada e só trinqueira. Pra mim, só os da Cacá Show de brinquedos estão falando. Amor, se você for pensar agora, a gente trouxe vários ovos de brinquedo que custavam 60 reais, 54. Vinha o quê? Um copo, sabe? Um pônei, uma tatuagem. Uma tatuagem. 70 reais eu acho que tá valendo a pena pro brinquedo. De verdade, apesar que vem poucos ovos. É bom que a sua criança não come tanto ovo. É brincadeira, né? O próximo é da grande concorrência de Cacá Show. Chocolate do Brasil Cacá. Galera, esse aqui é trufado, meio a meio. Custa em volta, por volta de 70 reais, né? Faz tempo que a gente comprou, a gente não lembra o preço, mas o preço tá na tela aí, só pra você ter certeza. Gente, eu achei muito legal a proposta. Eu nunca vi um ovo no mercado que fosse metade preto, metade branco, já viu? Já. Ah. 400 gramas. Ô, é bastante ovo, hein? 400 gramas. 400 gramas. Ó, galera, só pra vocês terem uma ideia. Recheio trufado, casca de chocolate ao leite. Recheio trufado... É, trufado branco, trufado preto. É, trufado branco e trufado preto. Sempre na mesma embalagem, né? Chocolate do Brasil Cacá tem a mesma embalagem. Achei que ia pelo menos embalar separado. Ô, galera, cadê metade papel branco e metade papel preto? É, pra fazer a experiência mais interessante. Com certeza isso foi uma discussão lá na hora de fazer. Gente, o que é isso que a gente fizesse? É, metade e metade papel. Só que alguém falou assim, mano, é muito difícil fazer isso, tá ligado? Deixa eu falar, é muito difícil você imprimir, sabe, um papel alumínio de duas cores, eu acho. Não, cara, você não tá entendendo. Vamos embalar separadamente. Ah, vai muito mais embalagem, né? É verdade, tem que pensar no meio ambiente. Ó. É pesadão? Pesadinho. Nossa, olha o cheiro. Nossa! Não, não, calma. O que foi? Muito gostoso esse cheiro do branco, cara. Gente, comenta aí agora. Nesse vídeo, você vai pausar o vídeo. Eu quero bastante comentário nesse vídeo, que a gente vai avaliar a entrega do YouTube desse vídeo, hein? Comenta com a hashtag chocolate branco, se você gosta de chocolate branco, ou hashtag chocolate preto. Time chocolate branco, time chocolate preto. Nossa, que cheiro de cheiro. Nossa, nossa senhora, cara. Esse cheiro é muito gostoso, cara. Ele ama chocolate. Esse é o time chocolate branco, né? É, o do preto não é tanta coisa. Galera, lembra muito o Laca. Hum, aquele chocolate velho bruxoso. Mas vamos deixar, vamos dar as honras pro Bob, vai. Puts, que decepção. Achei que ia dar, ia fazer aquele... É, mas é uma massa branca aqui, ó. Vamos lá. Pô, eu só achei que tinha que essa trufa, tinha que ser mais melecada, né? Não, eu vou pegar só o trufado. Ele é duro. Parece recheio de bolacha traquinas. Vou mostrar aqui a trufa pra vocês. Olha só, eu esperava pelo menos essa cremosidade aqui da caixa. Mas não tem como, mas é muito bom. Claro que tem. Não, chocolate branco. Nossa, é muito bom. Pra quem gosta de chocolate branco, é perfeito. É aquele chocolate branco perfeito, tá ligado? Que dá aquela pontada, tá ligado? De tanto açúcar que tem. Gustavo quer me matar que, ó, esse aqui já é mais cremoso, ó. Eu não tô sentindo muito cheiro de nada, assim. Você tá com o seu olfato estragado, então. Não, esse não tem muito cheiro. Pra mim, o preto ganha. Sério? Você gostou do preto? Muito. Ah, então o chocolate preto é bem cremoso mesmo, só que não faz meu tipo esse chocolate preto. Esse tipo aqui. Eu gosto de um mais ao leite, mais clarinho, sabe? Nossa, eu achei perfeito esse chocolate. Ele é bom mesmo, mas não é meu tipo. Ele tá... Ele não é tão doce e nem tão amargo, mas ele é tipo... Ele não chega a ser meio amargo, mas ele é um chocolate neutro. É o meio termo, eu acho que não fica nem tão doce nem amargo. Nossa, eu achei perfeito. Pra quem gosta de chocolate sem ser aquela coisa açucarada, isso aqui tem um sabor de chocolate. Eu aprovaria esse ovo, até pelo preço, ele vem bastante, né? É, bastante. Tipo, R$70,00. E você consegue agradar os dois, o branco e o preto. Não, achei muito bom o preto. É bastante ovo, bastante recheio. Sabe aquele bolo, aquele bolo de festa, que não é nem doce nem amargo? Por que eu dei o exemplo do bolo? É, eu tô vendo aonde você vai chegar com isso. Não, porque tem os bolos de festa que você come e você fala, ah, que bolo ruim. Aí tem aqueles bolos que você come e você fala, putz, que bolo perfeito. Que equilíbrio. Não, equilíbrio perfeito. Esse chocolate tá de parabéns. Esse aqui, pra mim, nota 10, o preto. O branco nota 10. Galera, então se você é uma pessoa que gosta de chocolate branco e preto, ou tem na família alguém que gosta mais de preto e alguém mais de branco, dividam aí o valor e vai ser um puta ovo, tá ligado, pra vocês. Bom, vai ser, vai valer a pena. Vai valer a pena. Gostei. Agora a gente vai provar o chocolate que o Bob tava falando no começo do vídeo, que eu criei muita expectativa. Ele é muito diferente, galera. É da Cacau Show, mas olha que doideira. O nome dele já é um nome forte, né? Dedo de Deus. Dedo de Deus. Reserva da família. Esse daqui, gente, é um chocolate que é 67% do cacau e ele é vegano, então não vai leite, não vai manteiga, nada é derivado de animais. É tudo vegetal. Só pra vocês terem uma ideia, os ingredientes são massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau e emulsificante lecitina de soja. Então é de soja, não tem nada de leite aqui, então pra você que é vegano, esse chocolate é pra você. E ó que legal, ele é uma homenagem aos trabalhadores que fazem toda a parte da colheita, cuida do cacau pro chocolate chegar até a gente. Galera, inclusive tem aqui, ó, do pé de cacau ao chocolate, ó. Se você quiser ver todo o processo aí de chocolate, né? Mas vamos ver o que interessa. Ó, abre, deixa aqui eu abro, que você, só você tá abrindo. Gente, aqui assim, a gente tem que dividir pra abrir a embalagem. Vocês perceberam que a gente fica tomando um da mão do outro. Sempre tem um comentário, mano, que aflição. Sim. A gente não consegue, a gente não percebe também e tá tudo bem. É, gente. A gente tá bem com isso. Ó, ele é muito bonitinho, parece, é de verdade? Ah, não. Ai, se fosse de verdade. Do que? Você só pensou, você não falou pra ninguém. Isso aqui, ó, esse selo que é de cera, de tipo de cera. Vamos lá, vamos abrir. Aqui veio umas escritas, se quiser para ler, pode ler. Ó, ela abre assim. Uhum. Vai lá. Mas na verdade... Aqui não abre? Não. Aqui é, a paixão pelo cacau nos motivou. A balagem legal. Ai, que bonito. Ele é todo dourado, parece um grande ouro. Nossa, olha a cor do negócio, cara. Isso aí parece uma matéria-prima, tá ligado? É um puro cacau. Olha, ele é meio fosco até. Nossa, que cheiro. Mostra pra galera. Nossa, é uma pedra, galera. Não abre nem a pau. Quanto menos... Bom, tava muitíssimo duro, mas é porque é um chocolate de cacau. Sim. Sim. Verdade, bela informação. Nossa, galera, quanto mais cacau e menos leite, mais duro ele fica. É normal. O chocolate meio amargo, quanto mais porcentagem de cacau, né, irmão? Mais duro. Eles ficam mais rígidos, mais duros. É o quebra-queixo. Menos leite, né? O leite que deixa ele derretendo e tal. Mas, ó, ele é bem duro mesmo. É um negócio, uma pedra. É quase 70% cacau, né? Pra quem curte... Bem fininho. Assim, gente, ó, vamos lá. É bem amargo. Nossa, bem amargo. Mas é bom. É bom. O café fica bom. Mas, ó, vamos combinar aqui. Preço original dele, R$65,00. Mas quantas gramas? A gente pegou as gramas? 200. 200 gramas. Ele é um chocolate muito comum. Ele não tem nenhum brinde, um bombonzinho. Ele é mais a embalagem. A embalagem você fala, caraca, incrível. Mas aí você abre, é uma coisa bem comum. E assim, é um chocolate meio amargo, né? Meio amargo, não. Pouco mais que meio amargo. 67%. É gostoso. Eu não gosto de chocolate assim. Também não. Tipo assim, eu gosto do mais leitoso possível. Mais podre que você gosta, né? É. Mas é gostoso, cara. O sabor desse chocolate tá bom. Tem um docinho, como se fosse uma frutinha no fundo. Parece que eu tô comendo chocolate com fruta. Não, ele é impressionantemente bom. É. Caramba, eu tô surpreso com o quão bom é. Não é aquele amargo queimado que fica aquele gosto ruim na boca? Sim, aquela paçoca velha na boca, né? Ele deixa um gosto adocicado de frutinha. Muito gostoso. Nossa, eu gostei. Nossa, achei muito bom. Quem gosta de chocolate desse tipo vai amar isso aqui, cara. Mas assim, vamos ser sinceros. Eu sei que existe a barra desse chocolate pra vender. Pelo valor... É, compre em a barra. Tem a mesma coisa, só que em barra. Eu acho que podia ter um a mais aqui. Porque a embalagem me criou muita expectativa. O nome, por ser um nome forte, então eu iria na barra. 67% do cacau, muito gostoso. O chocolate em si é perfeito. Se você gosta de chocolate mais amargo, vai na barra. Isso. Compre a barra, galera. Experimente. Nossa, eu gostei muito, hein? Experimente. Experimentar. Experimente. Podia vir um brinde, né? Não, podia. Podia mesmo. Uns bombons, alguma coisa assim, pô. Pô. Um dedo, né? Um dedo. Já viu? Aquele dedo mole que vinha no salgadinho. Um dedo de mágica, tá ligado? Uma varinha mágica que realiza todos os seus desejos. E você pode ficar milionário. Quem lembra? Antigamente tinha muito aquele dedo falso. Aham, nos salgadinhos. Nos salgadinhos que vinha a língua, vinha o dedo. Nossa, é verdade. Cara, é muito legal. Que época, né, mano? Ô, Chitos. Volta a fazer as coisas legais. O mundo tá muito chato. Agora é só... Até quando volta o Tazo, é um Tazo vagabundo. O que tá acontecendo, né? É de papel merda. Voltou o Tazo? Lembra que voltou uma época? Não. Cadê o Kinder Ovo pra lançar aquelas tartaruguinhas que minha mãe colecionava? Nossa, aquelas tartaruguinhas. Eu acho que a galera percebeu que a criança é menos exigente do que eles achavam. Antigamente fazia um negócio sensacional, tá ligado? Agora viram. Mano, criança gosta de qualquer tranqueira. Mas se voltar a fazer essas coisas, eles vão pegar sabe quem? Nossa. Não vão. Os adultos tão pagando conta, não vão ficar comprando. Eu ia ficar muito feliz com essas coisas. Sim, você. Eu não ia comprar nada. Quantos anos vocês têm? Que ano que você nasceu? Somos aqui de 92. 30 anos já, entendeu? Eu ia gostar dessas coisas. Inclusive, dia 10 de abril. Ô, passou meu aniversário, hein? É. Hoje é dia 12, hein? Gente, por favor, deem parabéns. Trintou já. Aproveita, me dá parabéns nos comentários. É... Só pra ter mais comentário. Now, the time of the best egg of the world. Que a gente nunca comeu, tá? Não, mas é, gente. Banoffee é a receita que bombou. Eu nunca entendi o que é banoffee, tá? É um doce com banana, mano. Você tá provando um vídeo. Nossa, então vai ser muito bom. Tá provando as coisas e não sabe nem o que tá fazendo. Eu, por isso que eu tô provando, minha filha. Galera, Cacau Show Dreams Banoffee. Esse aqui é desse ano, tá? E é banoffee. Eu não sabia que era de banana, cara. Que doideira, né? Nossa, como você ia ter um burrinho assim. Esse daqui custou, gente, 84,90. Quase 90 reais. Nossa, a embalagem é bonita. Eu tendo a gostar todos os ovos da Cacau Show. Você tende a gostar. Eu tendo a gostar porque, assim, todos que eu comi até hoje, eu gostei. É, não tem nenhum ovo. Então, assim, esse tipo de ovo aqui, que é recheado assim, ó, galera, ó. Tem um que é o Mil Folhas. Que é o mais famoso. Que é uma sacanagem de gostoso, sério. É o que a galera mais ama, né? Nossa, eu lembro que eu tava muito feliz quando a gente comeu e sobrou um monte, tá ligado? Nossa, eu não ligo, sabia? Olha, a embalagem é diferente. Nossa, que alegria. Olha. Ó, só pra vocês terem uma noção, ele vem em pé lá dentro. Ele vem assim, ó. Olha que bonito. Eu acho essa embalagem de dourada muito fofa. Pesado, hein? Deixa eu ver quantas gramas. 400 gramas, galera. Bastante também, hein? Ó, sem rasgar, ok, senhor? Olha só. Nossa, esse tem uma coisa que eu gosto muito, que é o branco no meio. Na parte interna é branca. Olha o cheiro, cheiro de bolacha. Hum, cheiro bom. Cheiro a bolachado. Nossa senhora. Isso aqui que eu gosto muito, a mistura do chocolate branco com o preto, cara. Isso parece que deixa o chocolate mais cremoso, tá ligado? Porque o branco, ele tende a ser mais leitoso. É. Porque não existe chocolate com cacau branco, né? Não, não é nem chocolate. Inclusive, nem é chocolate verdade, né? Não, não é. E aí, misturando com o chocolate preto, ele deixa tudo mais cremoso, tá ligado? Então, ó, ó como ele vem. Olha que bonito, mano. Olha isso. Eu vou já experimentar aqui, eu vou morder direto aqui. Nossa, que cheiro bom, mano. Cheirinho de bolacha. Cara, eu nunca comi banoffee, eu acho. Nunca. Quer esse que é mais fininho? Não, vamos nesse aqui mesmo. Hum, tem um caramelo aqui, gente, que ele é bem cremoso, ó. Uhum. Nossa, acho que é desses ovos que a gente provou, esse aqui é mais gostoso. Cara, toda essa linha Dreams da Cacau Show é boa. Hum. A gente comeu um de merengue também, lembra? Uhum. Nossa, é muito bom. A banana é bem boa. Eu acho que vale 80 reais. 85. Se a gente for falar de preço, né, vai parecer que eu sou contraditória, mas eu fico muito assim pra avaliar preço na Páscoa, porque a gente já sabe que a Páscoa é mais caro. Uhum. Então, se a gente for falar se vale a pena ou não, ele nunca vai valer a pena. É, baseado na inflação e tudo, tudo mais caro, se você dividir com a sua família aí pra pegar, acho que vale a pena, porque é muito bom mesmo, cara. Eu acho que a gente não pode dizer se vale a pena ou não, porque cada um vai avaliar se pode. Eu acho que a gente fala do gosto. Sabe como eu percebo que vale a pena? Não. Sabe quando você compra uma coisa muito cara e você fica meio... Não valeu a pena. Sabe? Você fica meio... Caramba, será que... Você fica pensando naquilo. Ah, então vamos pensar assim, ó. Se eu tivesse desembolsado R$85, será que eu ia me arrepender? Então, eu não. Eu não ia. O último que a gente comeu da Lindy, que custava R$350, eu ia ficar pensando tempo... Mano, R$350. Eu ia ter me arrependido. Eu não ia conseguir nem comer o negócio, então não valeu a pena aquele. Ó, tá vendo como dá pra fazer um recheio cremoso dentro? Gente... É o recheio na medida, né, cara? Não é um exagero. Não. E tem bastante sabor. Eu gosto quando o negócio é mais assim, equilibrado. Tem gente que falar, eu compro ovo pra vir muito recheado. Eu já gosto de um negócio mais equilibrado. Assim, pra mim, perfeito. A banana é muito deliciosa. Eu nunca comi banoffee pra falar pra vocês. É, eu não sei se é banoffee tá... Nossa, 10. É banoffee. Não sei. Eu nunca comi. Se isso é banoffee, eu gostei. Mas tem o gostinho da banana, tem o caramelo ali. Eu achei que valeu muito a pena. Muito delícia. Você ficou curioso com ovo de R$350 que a gente comeu? O nosso último vídeo de Páscoa foi um dos ovos mais caros que a gente já viu. Clica nesse vídeo aqui, ó, pra você ver.